O Salmo 42 Quem é que suspira por Deus aqui nesta noite? Aleluia! Se nós suspiramos por Deus, nós queremos ouvi-lo falar conosco nesta noite Curvemos as nossas cabeças e vamos interceder por aquele que irá ser usado nas mãos do Senhor nesta noite Senhor nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai que está nos céus Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado Senhor Nós oramos a ti nesta hora Senhor E te queremos, meu Deus, pedir Deus abre as portas da palavra para o teu filho nesta noite Que tenha, ó Deus, uma palavra abençoada e ungida Que venha Senhor da Glória confrontar as nossas vidas Transformar as nossas vidas, Senhor da Glória Vai em nome de Jesus Cristo Nós te pedimos desde já e te agradecemos Amém Senhor, amém O irmão Filipe Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém irmãos? Amém Motivo de grande alegria Poder estar na casa do Senhor E falar das suas benfeitorias em nossas vidas Quantos querem ouvir o Senhor falar nesta noite? Hoje, vamos manusear a espada, a palavra de Deus O livro histórico dos reis de Israel Segundo livro dos reis, capítulo 5 Louvado seja o nome do Senhor Segundo livro dos reis de Israel Capítulo de número 5, versículo 1º em diante Diz assim a palavra do Senhor Iná Amã, chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu Senhor E de muito respeito Porque por ele o Senhor dera livramento aos siros E era este varão homem valoroso Porém, lembroso E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel E levaram presa uma menina Que ficou ao serviço da mulher de Naam E disse esta a sua senhora Oxalá Que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o restauraria da sua lebra Somente até Queridos irmãos Baseado Em uma passagem que nós temos infinitos assuntos Para falar O Senhor Ele abre o meu entendimento Nesta noite Nesta noite Eu quero compartilhar com os irmãos o mesmo raciocínio Sobre as três fases da lepra Tendo em vista hoje Seu culto de missões E nós estamos Cada dia mais aprendendo Os passos da fé que levam A um crente buscar E compartilhar cada vez mais Aquilo que Deus fez Nas nossas vidas A leitura inicial Em um dos seus versículos Dizia Ide por todo mundo E pregai o Evangelho a toda criatura Esta é a missão da igreja Dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo Então desde aí A gente já começa a desmontar Alguma doutrina De alguém que diz Ou que acha que é assim Que serve a Deus Somente para vir para a igreja Sentar no seu banco Terminar o culto Ir para casa A gente começa desmontando por aí Que Deus Ele nos chama Para compartilhar As suas benfeitorias Compartilhar Da salvação A qual Ele trouxe ao mundo Trouxe a nós E nos agraciou Com esta dádiva E olhando Aqui para este trecho Da palavra do Senhor Algumas coisas Me chamam a atenção Primeiro Para que você entenda Eu preciso da totalidade De sua atenção Namã Chefe do exército Rei da Síria Era um homem grande Começa-se o capítulo Falando De tudo Que aquele homem Tinha de bom Ele era um homem De respeito Ele era um homem Que tinha Através da sua vida Recebido E a Bíblia diz Que através do Senhor Através da vida dele Deu livramento Ao Sírios A Bíblia vai dizer Que ele era um homem Grande diante do rei Ou seja Um homem que tinha Confiança do rei Um homem que podia Entrar e sair A qualquer momento Da frente do rei Da presença do rei E é necessário Que você entenda Que todo reinado Todo rei naquela época Ele precisava De um homem Que soubesse Guerrear Um homem para colocar Na frente do seu reino Um homem que tivesse A arte da guerra Ou a arte De emboscar Ou a arte De matar Ele precisava De um homem Experimentado Um homem que tivesse Experiência Para comandar O seu exército A outra coisa Que nós precisamos Fazer distinção É de Síria E a Síria A Bíblia vai dizer Que ele era Chefe do exército Sírio Não é Assírio E o exército Sírio Por sua vez Era um exército Pequeno A cidade Era uma cidade Pequena Os irmãos Vão entender melhor Em uma certa vez Que a Bíblia vai dizer Que o anjo Do Senhor Desce E ali Ele mata Aproximadamente 185 mil Assírios Ou seja A história Que nós estamos lendo Que nós estamos lendo Aqui Conta a história De um homem Grande Em uma cidade Pequena E que o exército Era minúsculo Mas Deus Com o seu poder Miraculoso Ele opera Uma obra Trã grande Que um exército Agora minúsculo Vence um exército Grandioso E aí Aquele homem Agora passa a ser Herói de guerra Ele passa a ser Respeitado Ele andava Todos os dias Na sua No seu cavalo Com as suas Vertes Eu imagino Na vida militar Todo soldado Ele nunca Começa Lá de cima Sendo um general Sendo um capitão Não Ele começa De baixo Como soldado Mas para isso Ele precisa Ser experimentado Na batalha Ele precisa Saber Manusear a espada Ele precisa Saber guerrear Ele precisa Saber Como E quando Deve lutar E este homem Aqui Chefe De uma cidade Pequena De um exército Pequeno Agora Ele tem Todas essas Coisas Acontecendo Um momento Na sua vida Terrível Porque apesar De ele ser Chefe Apesar de ele Ser respeitado Porém Ele é Lembroso E paz Dos senhores A lepra A lepra Na bíblia É uma doença Que aqueles homens Tinham Como horrível Ninguém Queria Imaginar Alguém Cometido De lepra Na sua família Ninguém Queria Ser leproso Isto porque Não havia Segundo eles Ainda um tratamento Não havia Cura Agora Como é que pode A bíblia Dar-nos um testemunho Dizendo Que havia um homem General Dizendo Que havia um homem Chefe do exército Que estava Comandando o exército Se este Homem Era leproso Vamos entender Melhor Essa história Acreditamos Segundo Alguns Historiadores Que É feito Um acordo Entre cavalheiros É feito Um acordo Entre O rei Daquela época E eles Têm um herói De guerra Têm um homem De uma boa reputação E é por isso Que as nações Da época Tinha medo Dos sírios Por causa Desta vitória Grandiosa Que o Senhor Deu a eles E então É feito um acordo E neste acordo O rei Passa a saber Da situação De Nama Que ele Estava leproso E pela lei Todas as vezes Que alguém Se encontrava Numa situação De lembra Eles teriam Que deixar Os seus Apazeres Teriam Que deixar A sua Casa Deixar A sua Profissão Tudo Começava A se perder Outra Eles imaginavam Que se estava Leproso Ele era Maldito A primeira coisa Que um sacerdote Fazia Era chegar Em frente A uma casa Levantar A mão direita E dizer Maldito Leproso Filhos Perdi Perdi a esposa E ia Para uma cidade Distante Cerca de Oito A dez Quilômetros Conhecida Como Leprosário E quando Chegava No Leprosário Um homem Ou um sacerdote Recebia Com navalha Nas mãos Tiravam Raspavam Seus cabelos Raspavam A sua Barba Jogavam Olho Sobre a sua Cabeça Como um Eto E cumpria Com Uma Túnica Para que Soubesse Que ali Era Leproso Esta cidade Só havia Tranca Pelo lado De fora A partir Do momento Que o Leproso Entrava Para dentro Da cidade Ele Agora Não podia Sair Porque Só Quem Estava Do lado De fora Podia Abrir Nesta Cidade A conversa Não era Outra Se não Saber Quanto Tempo Tu acha Que tu vai Viver Qual é A tua Expectativa De vida Eu imagino Pela cultura E pela lei Alguém Dizendo assim Eu espero Viver mais Seis meses Porque No final Deste ano Uma vez Morando A minha Família Vai Vim E de longe Eu vou Dizer Eu vou Assinar E vou Falar Com eles Então Era isso Que Naaman Chefe Do exército Sírio Temia Era isso Que ele Temia Perder Outra O que As nações Maiores Iam Fazer Sabendo Que o Homem Mais Importante Do exército Agora É leproso Certamente Viriam Até a cidade E disseminaria O seu exército Então O acordo É feito O rei Sabe Desta Situação Os seus servos Corações Ele Saia Ia Trabalhar Com a sua Armadura E a sua Roupa Mas Nós sabemos Que não é Fácil Até que Chega O momento Em que Eles Trazem De um Lugar Uma Menina Chamada A Bíblia Não diz O nome Dela Ela está Anônima No texto Mas diz Que ela É Hebreia E ela Disse A esposa Ela disse A mulher De Namã Desta Maneira Hace O meu Senhor Ela está Se referindo A Namã Conhecesse Ou estivesse Perante Aquele Profeta Que está Na minha Cidade Ela está Dizendo Lá Tem Profeta Isto Porque Naquela Cidade Um povo Próprio Namã Era um Povo Idólatra Um povo Que eles Buscavam Adorar Rimão Entravam No templo E se Prostravam E aí Eu olho Para uma Menina Que foi Tirada Da sua Terra Uma Menina Que foi Arrancada Da sua Família Tirada Do seu Convílio Dos seus Pais Levada Para ser Escrava Levada Para servir Mas ela Está Preocupada Com a Doença Do seu Senhor Isso Nós Começamos A entrar Na Mensagem Aqui Ela Tinha Todos Os Motivos Para ter Raiva De Namã Eu Não sei Se Namã Ou Seu Exército Prendeu Seus Pais Mas nós Sabemos Que ele Arranca Ela De Lá E Traz Para Servir Mas quem Está Feliz Com Seu Senhor Ele Não Se Preocupa Com Inimigo Ele Quer Meu mal Eu Também Vou Querer O Mal Dele Não Ela Se Preocupava Com a Saúde Ela Se Preocupava Com a Situação Dele E Ela Vai Dizer Ah Se Ele Conhecesse Ah Se Ele Soubesse O Profeta Que Existe Resuperante Ele Seria Curado Já Pensou Uma Menina Em Terra Estranha Uma Pessoa Em Terra Desconhecida Sendo Escrava Mas Dizendo Lá Na Minha Terra Tem Deus Se Ele Falar Ele Vai Ser Curado Lá Na Minha Cidade Tem Um Homem Profeta Que Pode Restravar Se Fosse Nos Dias De Hoje Alguém Podia Dizer Não É Minha Parente Que Morra Para Lá Ele Me Prendeu Aqui Eu Estou Contra Minha Vontade Mas Crente Não Aceita Jesus Sem Propósito Deus Tem Um Propósito Para Você Ganhar Almas Eu Não Sei se Aqui Dentro Eu Não Sei se Na Escola Eu Não Sei se Na Faculdade Mas Deus Tem Algo Contigo Era Isso Que Não Temia Isto Porque A Primeira Fase Da Letra É Uma Fase Letra Na Bíblia Comparamos Ao Pecado É Uma Fase Em Que Nada Quase É Muito Perceptível Começa-se A Perceber Manchas No Corpo No Dorso Da Mão Na Testas Na Cartilagem No Nariz Na Orelha Na Ponta Dos Dedos É Quase Imperceptível É Só Uma Manchinha Não Faz Mal Nada Mas Aquela Menina Estava Preocupada Com O Agravante Desta Situação O Pecado No Meio Do Povo Hoje É O Que Está Dizendo A Primeira Fase Ai Irmão Eu Posso Fazer Isso Pode Filha Não Tem Nada a ver Não Continua Do Jeito Que Tu Tá Continua Com os Prazeres São Nessas Manchas Imperceptíveis A Segunda Fase É A Fase Da Lembra Da Mutilação Quando Começa a Agravar E Entrar A Lepra Na Segunda Fase Começa A Atrofiar Os Degos Sendo Assim Começa A Impossibilitar O Movimento A Circulação Não Chega Mais As Extremidades Do Corpo Sendo Assim Os Dedos Os Pés Começam Atrofiar De Repente Uma Pessoa Vai Beber Um Copo D' Água E Ela Segura O Copo E O Dedo Cai A Ponto De Secar A Lepra Faz Isso O Dedo Cai E Ela Não Sente Dome Ela Não Percebe Por Que Porque A Lepra Tira A Sensibilidade Lepra Ela Faz Com Que A Pessoa Não Sinta Mais Diferença Ou Não Faça Diferença Entre Frio E Calor E Ele Não Está Mais Sentindo Esta É Segunda Fase Da Lepra A Lepra Faz Tudo Isso Aqui Ele Começa Com Pequenas Manchas Na Segunda Fase Ela Impede O Teu Movimento A Começar Pelas Mãos De Repente A Pessoa Vai Dormir E Se Rola No Lençol E Quando Acorda De Manhã Está Sem Nariz Caiu Nariz Porque Segou Porque Caiu Porque Não Tinha Mais Circulação De Sangue É A Fase Da Mutilação E O Pecado No Meio Do Povo Hoje Não É Diferente Quando Está Numa Fase Assim A Pessoa Já Não Sente Mas Que Peca Mente E Não Pede Perdão Existe O Dito Que Desmente Que Nem Sente Peca Que Não Sente Mais Fala Aquilo Que Não Convém Mas Não Sente Mais E O Senhor Ele Está Aqui Nesta Noite Para Curar Da Lepra Para Curar Do Está A Lepra Que Tem Aprisionado É O Segundo Estágio Da Lepra O Terceiro Estágio Da Lepra Conhecida Como Lepra Negra Após A Queda De Órgãos Com Detos Após A Queda De Órgãos Com Nariz A Pessoa Começa A Ficar Deformada Aí Na O Homem Que É Bonito O Homem Que Está No Seu Glamor Na Sua Armadura É E Ele Recebe Elogios O Herói De Guerra Passeando Todos Os Dias No Seu Cavalo Se Ele Chegasse A Esse Estágio Na Lepra Que Fim Terrível Já Pensou Uma Pessoa Olhar No Espelho E Não Vê Mais A Sua Aparência Como Era Começa A Perder A Identidade A Visão Ele Começa A Comer Já Não Tem Mais O Sofrido Nos Olhos Já Não Tem Mais A Fisionomia Agradável De Olhar Esse É O Estágio De Em Que As Pessoas Perdiam A Sua Fisionomia Era Essa A Preocupação Daquela Menina Porque Ela Sabia Quão Terrível Era Essa Doença Agora Na Sua Esposa Falar A Ele Da Declaração Que Aquela Menina Fez E Ele Imediatamente Corre A Berranade Chegando Lá Berranade Libera E Manda Até O Rei De Israel Já Viram Aquele Ditado Profeta De Casa Não Tem Honra Quando Ele Chega Na Frente Do Rei De Israel O Rei Olha Para Ele E Diz Porventura Sou Eu Deus Que Posso Sarai Este Homem Ele Não Reconheceu Ele Não Mercionou E As Cartas Que Ele Levou Foi Para Pessoa Errada Foi Para Alguém Que Tinha Um Trono Mas Não Tinha Poder Mas Deus Quando Quer Usar Ele Usa Alguém No Trono Alguém Fora Do Trono E Ele Exalta Ele Faz A Sua Obra A Outra Coisa Que Não Faz Ele Leva Consigo Prata Ele Leva Consigo Vestidos Querendo Comprar O Milagre Milagre Não Se Compra Já Pensou Se Todo Superbo Se Todo Aquele Orgulhoso Que Tivesse Milagre Pudesse Comprar Com Seus Pes O Milagre Não Ele Não Foi Assim Quando Ele Chega Lá Eliseu Fica Sabendo Da História Que O Rei Ficou Indignado E Ele Mandou Chamar Manda Estil Emproso Vim Até Mim Manda Namã Vim Até Mim Namã Agora Um Homem Orgulhoso Idólatra Chega Na Presença Do Rei Chega Na Presença Do Profeta E Quando Ele Para Sua Carruagem Ele Esperava Um Tratamento Diferente Ele Esperava Algo Diferente Acontecer Excelentíssimo Senhor Namã Desça Entre Na Minha Casa Porque Terá Aqui Um Especial Tratamento Para Você Não Foi Assim Que Aconteceu Quando Ele Chega Lá Ali O Profeta Manda O Seu Cerco Diz Para Ele Lá No Rio Se Banhar Diz Para Ele Mergulhar Neste Rio Sete Vezes Agora Nós Vamos ver Que Ele Orgulhoso Ele Não Gosta Do Tratamento Ele Se Ira Ele Vai Dizer Se Por Um Acaso Lá Na Minha Cidade Damasco Tem Habana E Farfá Eram Rios Melhores Que O Rio Jordão Por Porque O Rio Jordão Não Era Que a Água Era Suja O Rio Jordão Era Um Rio De movimento Um Rio Movimentado Que Tinha Um Certo Movimento E Conforme Ele Batia Nas Ribanceiras O Barro Caía E Tonificava A Água Sabe O que Eu Aprendo Com Isso Tem Gente Que Não Recebe Milagre Porque Estão Olhando Para A Água Tem Gente Que Não Recebe Milagre Porque Estão Olhando Para O Rio Como O Rio Se Movimenta Quem Faz O Milagre Não É O Rio Tem Que O Descer Tem Que Descer Eu Quero Ser Fio A Deus Mas Eu Não Consigo Porque Naquela Igreja Tem Um Pastor Sim Eu Acho Que É Por Isso Que Eu Não Recebo Meu Milagre É Por Isso Que Eu Nunca Me Firmo Porque Lá O Irmão Samuel É Chato Ele Fala Demais Tem Gente Olhando Para O Rio Tem Gente Olhando Para A Cor Da Água Mas Se Ele Soubesse Que A Palavra De Deus Tem Poder Ele Não Olhava Ele Fazia E Obedecia Aí Os Seus Oficiais Agora Olham Para Ele Dizem Se Por Ventura O Profeta Te Atendesse E Te Mandasse Fazer Algo Mais Difícil Você Não Faria Por Que Tu Não Faz Algo Tão Simples Na Man Não Era Só Lembroso Na Man Ele Era Também Orgulhoso Na Man Era Também Se Você Prestar Atenção E Ler Murmurador Nós Estamos Em Campanha E Todos Apresentaram Algo Perante A Deus Mas Quer Ver Algo Atras A Benção Murmuração Quer Ver Algo Atras A Benção Crente Que É Orgulhoso Crente Que Pensa Que Alguma Coisa Que É Melhor Que O Irmão Que É Melhor Isso Não Houve Ninguém Ai Irmão Deus Não Se Agra Quando O Profeta Manda Ele Se Lavar O Profeta Estava Dizendo Te Limpa Sabe Por Que Te Santifica Porque A Santificação Precede Milagre Não Quero Receber Milagre De Qualquer jeito Não Sabe Por Que Muitos Não Recebem Porque Querem Receber A Benção Mas Não Querem Deixar O Mundo Querem Receber A Benção Mas Não Querem Deixar O Pecado E o Senhor Está Dizendo Lava-te 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 Agora Anamã Vai Descendo Da Sua Carruagem O Homem Que Andava Numa Carruagem Real Sendo Olhado Por Todos Sendo Admirado Por Todos Ele Vai Descendo E Quando Ele Desce Eu Imagino Aquela Glória Aquela Glória Que Ele Tinha Sabe Aquele Orgulho Que Ele Tinha Começa A Cair Por Terra Eu Imagino Namã Eu Imagino Namã Se Desfazendo Das Suas Armaduras Tirando Colete Tirando A Calça Tirando A Bahia E Chegando Nas Águas Dizendo Eu Vou Mergulhar Porque Quando Se Mergulha O Orgulho Cabe O Pecado Sobe E Deus Faz A Obra E Quando Isto Acontece A Lebra Não Tem Poder A Lebra Que Está Tirando A Sensibilidade Sensibilidade É Isso Se Isso Aqui Está Quente Eu Toco Com A Ponta Dos Dedos E Não Consigo Mais Distinguir Deus Hoje Quer Jogar Por Terra Porque Aqui Tem Rios De Águas Você Pode Não Estar Vindo Mas Os Rios Do Espírito Estão Passando Aqui Para Alibó Para Alibó Para Alibó E Não É Isso Aí A A Sensibilidade Sabe Quem Sabe Você Está No Primeiro Estágio Sabe Aquele Estágio Não Tem Nada A Ver É Só Uma Manchinha Mas Deus Te Dose Aqui Para Ouvir Tua voz Porque Ele Ouviu Teu Pedido E Ele Quer Purificar 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 Você Que Não Está Sentindo Sabe O Que É Aquele Prazer De Acordar Pela Manhã Dobrar O Joelho E Dizer Deus Obrigado Ele Quer Restaurar Restaurar A Sensibilidade Em ti A Sensibilidade Que Tu Perdeu Eu Vou Ver Também Ainda No Novo Testamento O Homem A Bíblia Diz Que O Ouvir Que O Crer Vem Pelo Ouvir Se Você Tiver Fé Crendo Nesta Palavra Deus Hoje Vai Fazer Algo Forte Porque A Bíblia Vai Dizer Que Lá Está Um Homem Leproso Como Foi Que Ele Soube Que Jesus Estava Na Cidade A Bíblia Diz Que A fama De Jesus Corria Alguém Disse Pra Ele Ele Está Passando Por Aqui E Ele Cura A Enfermidade Não Resiste O Mal Cai Por Terra Eu Imagino Leproso Dizendo Eu Vou Lá Eu Vou Lá E Para Quem Conhece De Lei Sabe Que Ele Tinha Que Vim Tocando A Sua Campainha Dizendo Sai Da Frente Que Eu Sou Leproso Sai Da Frente Porque Eu Sou Leproso Quando Ele Chega Por Antes Jesus A Multidão Se Abasta O Homem Se Abasta Sabe O que Eu Entendo Com Isso Pecado O Homem Não Tira Tem Coisas Que Para Deus Tirar Não É Para O Homem Não Adianta Confidenciar Eu Vou Falar Para O Ciclano Não O Negócio É Com Ele É Só Deus Que Faz É Só Deus Que Faz Aba Fique Errar Quando Chega Na Presença De Deus Aline Todos Se Afastam Agora É Só Ele Jesus A Bíblia Vai Dizer Que Ele Prostrou-se E Adorou Ao Contrário De Namã Antes Do Milagre Ele Ficou Chateado Ele Ficou Bravo Sabe Como É O Segredo Ferramenta Da 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 Humilha O Segredo É Se Humilhar O Segredo É Reconhecer Que Só Ele Faz E Que Amante O que Ela Mandará Machai Tem Presença De Deus Hoje Aqui Os Rios Do Espírito Estão Passando Para Purificar Jesus Cristo Está Aqui Nesta Noite Amante Quem sabe Tu Tem Orado E Tu Tem Dito A Deus Eu Já Não Tenho Mais Força Deus Socorre Sabe O que É Isso Você Ainda Não Perdeu A Sensibilidade Ainda Está Sentindo Sabe Por Que Você Vem Aqui Porque Ainda Tem Sensibilidade Deus Ainda Fala Contigo Deus Ainda Fala Contigo Ele Está Te Vendo Ele Chega Para Aquele Homem Toca Naquele Homem E Aquele Homem Fica Curado Na Mandece Na Mão Para Ser Curado Tem Que Obedecer Tem Que Mergulhar Obedecer O Que Obedecer A Palavra Obedecer O Obedecer As Escrituras Deus Está Falando Desce Na Presença Do Senhor Tem Presença Aqui Tem Presença Deus Que Eu Te Limpar Hoje Deus Que Eu Te Limpar Hoje Obedecer 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 Queridos Quantos Por aí Hoje Já Estão Na Terceira Fase Já Estão Na Lepra Aquele Estágio Terminal Já Começaram A Se De Formar Sabe O que É Faz As Coisas Já Está Cometendo Algo Que Não Agrada Deus E Já Não Sente Mais Perdeu Identidade Perdeu A Característica Mas Eu Tenho Uma Notícia Para Te Dar A Água Que Purifica Está Aqui O Jesus Que Faz Milagre Chegou O Jesus Que Faz Milagre Está Aqui Fica De Eu Quero Te Convidar Nesta Noite Você Que Está Achando Já Ai Irmão Eu Me Enquadro No Primeiro Quadro Na Primeira Fase Da Lepra Eu Me Tira Pede Perdo Para Deus É Só Uma Moxinha O Irmão Disse Para Me Que Não Tem Nada Vem Não É Só Uma Moxinha Você Que Está No Segundo Já Está Perdendo Movimento Os Dedos Estão Caindo Até Para Maluse A Espada Difícil Até Para Ajoelhador Até Para Buscador Mas Ele Está Aqui Para Arrastar Terceira Fase Fase Da Performação Deus Quer Te Dar Uma Nova Identidade Deus Quer Passar O Seu Sangue Na Tua Vida Deus Quer Passar O Sangue Em Tua Vida E Saberás Que Adeus É Israel Não É Assim Que Diz A Palavra De Deus E Saberás Que Adeus É Israel Tua Deus Oh Vou Amando Ist Tua Tu Que Amando Abra Tu Que Amando Everest Amando Que Que Amando Cair Tua Que Amando Abra Cair A presença De Deus Está Aqui A presença De Deus Que Purifica Que Restara Receba 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 Amém 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 Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Do que confesse o homem Do pecado Da justiça E do juízo Passa o teu sangue Agora Passa o teu sangue Agora Amém 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 Deus está mandando hoje Eu vou pra quem? Fogo pra queimar Toda impureza Fogo pra queimar Toda impureza Deus vai restaurar As tuas forças Serão renovadas Amém 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 Não temas, sou eu que te esforço Sou eu que te ajudo Abre a tua boca Abre a tua boca Abre a tua boca Quando colocar em palavras Para a tua boca Assim diz o Senhor Para ti Ei Candarai Fecha teus olhos Fecha teus olhos Deus Tu te purifica Ah meu Jesus Tu que vieste a este mundo Para desfazer Para purificar Para limpar Aqui estão essas pessoas Que sentiram a tua glória Que querem ser limpa Deus Toda rapina Toda impureza Purifica Agora meu Senhor Agora, 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 agora Agora, 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 Jesus Toca, Jesus Toca, 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 toca meu Senhor Na vida dos teus Que aqui expande Mostrados na tua presença Que já não tem mais força Que estão com os nervos atrofiados Que estão com os nervos atrofiados Mas somente ao cheiro das águas Da vida Vida, 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 vida Nesta noite Seja renovada nesta noite Pelo poder do Espírito Santo de Deus Sinta a renovação na tua vida Amém Aleluia Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta Da tua vida nesta noite Aleluia Glória a Jesus Podem se levantar, meus irmãos Levante o creme do Senhor Aleluia Que Ele vai tirar da tua vida Tudo aquilo que impede Você estar na presença do Senhor Que Deus vai fazer a partir de hoje Algo tremendo na tua vida Aleluia Não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus Não tem coisa melhor do que ser cheio de Deus na sua vida Aleluia Quantos estão sentindo essa presença nesta noite? Não deixe essa presença sair da tua vida não Graça para o Senhor te acompanhar para a tua casa Para o teu trabalho, para a tua faculdade Aonde você estiver Aleluia Para Ele e todo o que eu lá contigo Você está na presença do Senhor Amém Amém. 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 Aleluia, 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 Deus está falando contigo nesta noite, aleluia, aleluia, Deus está falando com você nesta noite, aleluia, por que tu resiste a voz do Espírito Santo de Deus, por que não te rendes a presença de Deus nesta noite, cuidado com o risco que você está correndo, em sair da presença do Senhor, em fazer o trabalho de Deus relaxadamente, cuidado, é muito perigoso, mas Deus ainda está te dando uma oportunidade, aleluia, até que o Senhor mandou eu falar, meus irmãos, vamos orar agora nos despedindo nesta noite, mas a vontade era de ficar aqui adorando ao Senhor, não quero nem saber da minha garganta, que ainda nem fiquei bom, mas não tem coisa melhor irmão, do que sentir esse calor, essa glória, esse poder, aqui tem poder nesta noite, e eu quero que este poder se espalhe no meio da igreja do Senhor Jesus, aleluia, Senhor da glória, está aqui a tua noiva, a tua amada igreja, Senhor, Jesus querido, Deus Santo, Deus de glória, leva a tua igreja em paz, que em segurança aos nossos lares, Senhor, nos cobre com o teu sangue, nos livra, Senhor, nos livra, Senhor, de nos tornarmos insensíveis, ao ponto de não ouvir mais o que eu querei, a tua vontade, Senhor, nos livra, Senhor, da glória, desta fase, Senhor, aleluia, em que o crente não percebe mais que está pecando contra ti, Senhor, nos livra, Jesus agora, leva-nos em paz, e a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja, e o povo de Deus diz amém, 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 amém.